Olá meu povo, aqui é o Pós Implantio com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre, pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica aí para vocês Hoje gente, nós vamos estar utilizando aí nosso bagaço de milho Que é esse aqui, aquele bagaço que nós utilizamos no São João para comer as guloseimas, os milhos, os bolos Então nós não vamos sacudir fora esse material, né? Nós vamos aproveitar tudo, aqui se reaproveita tudo, nós vamos fazer um excelente adubo com isso aqui Que vai ajudar bem aí na sua horta Se você gostou da ideia e quer conferir, assista o vídeo até o final Mas antes desse vídeo começar, vou te pedir logo para tu se inscrever no canal Tá? E deixar teu joinha aí e compartilhar com as tuas amizadas Esse aqui é excelente adubo rico em fósforos e vários outros nutrientes Vem ajudar muito aí na tua planta Então deixa de enrolação e vem comigo Voltando aqui gente, nós já estamos aqui com esse material E como nós podemos utilizar isso aqui gente? Gente, isso aqui é tudo material orgânico A planta gosta disso aqui Isso aqui é milho É... Nas plantações de milho Os milhos que ficam rins é aproveitado já no adubo Por isso aqui mesmo, através dos bagaços e da palha E qual é que nós podemos fazer gente? Nós podemos pegar o martelo aqui ó Tem um martelo aqui velho Que é para essas coisas mesmo É... Você vai quebrar Isso aqui é muito molezinho de quebrar Você quebra numa pedra dura aí Dá para você quebrar sem nenhum problema É... Isso aqui é rico gente Em nutrientes Calço, carboidrato E muito mais aí Pode dar uma pesquisada Que você vai ver O que é que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar gente Depois que nós quebramos gente Isso aqui Isso aqui vai ficar igual isso aqui gente Vocês estão vendo? Ele tudo quebradinho Ele é fácil de quebrar Não tem APG Você pode quebrar ele aí Isso aqui gente Você já pode utilizar na sua planta Sua frutífera Eu indico mais para frutíferas Está entendendo? Ou você pode fazer uma mistura Que eu vou fazer aqui Para utilizar nas minhas frutíferas Nas minhas hortaliças Que eu já tenho já esse outro adubo aqui Que foi aquele vídeo passado Que nós fizemos É... Aqui eu já... É... Já botei já borra de café Casca de ovo E ossos picados Lembrando que esse ossos aqui gente Ele não é o pó Ele é só triturado assim Correndo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar todo esse material aqui Orgânico Aqui dentro E vamos mexer Vamos mexer E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar todo esse material no só Para ele ficar bem seco Para você poder guardar no saco E no pote Esse material aqui É todo orgânico Essa planta vai adorar Vale a pena você fazer E tá aí nosso adubo O vídeo de hoje foi esse gente Espero que vocês tenham gostado Se você estiver gostado Dá um joinha aí gente Para ajudar o canal Vocês sabem que todo dia nós estamos aqui Trazendo um vídeo Então Dá um joinha aí Se inscreve no canal Para estar acompanhando aí As próximas notificações Compartilha aí Adiciona os favoritos Divulga nossos vídeos gente Para ajudar esse canal a crescer aí E a gente fazer ele virar Mais uma realidade Mais ainda Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Amanhã estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Fiquem com Deus Tchau, tchau